Há muito tempo que eu conheço o Cássio, ele é um amigo, pessoal que eu tenho, parceiro, companheiro. E um dos projetos dele, que ele tem, é ajudar o esporte. Então, falou ajudar o esporte, a gente está ajudando o Cássio. Eu sou o Cidinho do Novo Horizonte, sou com o Cássio Soares. Eu sou o Getúlio, moro no Novo Horizonte, estou com o Cássio Soares para deputado. Foi um encontro muito caloroso, foi um encontro muito proveitoso, esse contato com o eleitor, com o cidadão aqui do bairro Novo Horizonte. Aí, gente, eu sou o Sebastião Jacaré, estamos com o Cássio, ele vai ser o nosso aqui de passo, vamos nele. Temos que melhorar muito a área da saúde, recebemos muitas reivindicações dos moradores, que estão acamados, inclusive, pude constatar isso com presença física dentro de algumas residências aqui. E vamos trabalhar muito para melhorar essa condição do bairro. Sou o Lázio Novo Horizonte, eu sou o Cássio Soares. 28, 8, 8. Eu sou o Meli daqui do Novo Horizonte e estou com o Cássio. Eu estou com o Cássio Soares. Eu sou o Elio Gonçalves Alves, eu estou com o Cássio Soares, é 28, 8, 8. É na cabeça. É 28, 8, 8, 8. Estou aqui me propondo, como candidato a deputado estadual, eleito sendo, retornar e trazer melhorias para o bairro Novo Horizonte e para a nossa cidade de passo. A gente estava esperando uma coisa pequena, entendeu? Uma coisa que foi um sucesso, entendeu? Foi muito grande. Acho que foi surpresa para todo mundo, entendeu? O Cássio, a presença do Cássio. A gente espera que em outubro o Cássio seja eleito, entendeu? Se Deus quiser, apoio de todo mundo, do pessoal da cidade, da região inteira. Cássio, 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 Cássio. Contando com o apoio dos eleitores, dos cidadãos do bairro do Novo Horizonte. Muito obrigado. É 28, 8, 8, 8.